se você vem através da sua própria loja virtual e os seus produtos estão cadastrados no time você pode levar esses produtos para vender no Google e fazer dele uma vitrine para sua loja virtual os usuários que utilizam o Google para fazer buscas de produtos terão mais chances de visualizar o seu caso ele seja compatível com a busca realizada e poderão clicar nele para ir direto para sua loja com a ferramenta do time para Google Shopping fica fácil fazer tudo isso você só precisa ter a sua loja virtual integrada com o time rp os produtos que vende nela cadastrados no sistema e uma conta no Google Ads mas se você ainda não tem uma conta no Google Ads não se preocupe você pode criá-la através do time e ainda ganhar 225 reais em créditos para anunciar os seus produtos a partir daí você envia os seus produtos para o shopping e acompanha quando forem aprovados seus produtos pelo Google caso eles não sejam o time vai indicar quais foram os erros apontados e como corrigi-los até a aprovação e com os produtos aprovados você cria a segmentação da campanha com eles definir investimento que quer fazer e pronto agora é só acompanhar os resultados e fazer os ajustes necessários até alcançar o resultado ideal para o seu negócio e agora que você já sabe como funciona o Google Shopping experimente a ferramenta Google Shopping by Tiny e boas vendas E aí e aí e aí e aí